Ficou vendo os vídeos aí, os caras põem a mão na boca assim ó, só fico imitando E tudo que parece é isso mesmo hein Tá muito barulho aqui vixi Meu irmão tá fazendo bagunça Galera aí é foda meu, nossa eles enganam mesmo hein Eu dou risada Os caras ficam ó Todos não saem nem fazer o bagulho Agora eu vou... ... ...